E os riquezas, como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou, quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar e te adorar Eu quis sustentar me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia